Após o crime, os envolvidos fugiram, mas acabaram detidos dentro de um carro de aplicativo durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na BR-474, próximo à Piedade de Caratinga. Então iniciamos o rastreamento aqui na cidade e nós, da Polícia Militar Rodoviária, estávamos na BR-474, caindo 155, Operação Carnaval, já com vistas a esses indivíduos e logramos êxito em abordar um automóvel de aplicativo e dentro desse automóvel estavam dois suspeitos que acabaram depois sendo, segundo a vítima, os autores do homicídio. De acordo com a polícia, as partes possuem passagens criminais. Todas, todos os três, tanto os dois suspeitos, um menor, um maior e a vítima, possuem, são muito bem conhecidos no meio policial, com várias passagens por tráfico de drogas, inclusive. A vítima, passagem, além do tráfico, é por homicídio consumado, anteriormente já matou alguém e provavelmente são desavenças anteriores, passadas, e que muito nos leva a crer que seja por tráfico de drogas. Ainda na ação, um aparelho celular foi apreendido pelos policiais militares rodoviários. A arma utilizada no crime não havia sido encontrada. A moto roubada pela dupla após o crime teria sido localizada no bairro Santa Zita nesta terça-feira. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.